Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um programa que eu apareci lá na TV Cultura, o programa Linhas Cruzadas, em que o Pondé e a Thaís Oyama discutiram a questão do anarquismo. E aí me convidaram para fazer uma entrevista, eu dei uma entrevista explicando o que é o anarcocapitalismo e coisa e tal, e por que a gente está caminhando nesse sentido na sociedade como um todo, mas a verdade é que pegaram, tiraram todas as frases que eu falei, no final das contas o que eles botaram lá foi um pedacinho só do início da entrevista. Enfim, foi um pouco decepcionante para mim, mas enfim, está a entrevista lá com o pessoal do Pondé, vamos falar um pouco sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Sapocaíno, Melendez, o Profeta do Apocalipse e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo, se você quiser assistir o programa inteiro, mas eu ressalto para você que é um programa relativamente longo, são 53 minutos de programa, e eu apareço ali em 30 segundos, mais ou menos pelo meio do programa, realmente a gente ficou batendo papo aqui uma meia hora, 40 minutos, mas enfim, não aproveitaram quase nada da entrevista. Podia ser pior, quando me chamaram para essa entrevista eu fiquei receoso, porque você sabe que a mídia tradicional adora pintar anarcocapitalista como maluco e coisa e tal, aquele negócio todo, e de fato o único argumento que o Pondé fez contra as minhas colocações foi que eu tenho uma estética transgressora. Que estética transgressora que é? O cara está falando que eu tenho barba? É isso? Que argumento, hein, Pondé? Porra, qual é essa, né? E aquele negócio, na verdade, o que eles passaram da minha fala aqui foi o mínimo do mínimo, né? Por exemplo, uma coisa que eles falaram quando botaram o meu segmento, a Thaís Oyama falou assim, não, vamos ouvir agora pessoas que acreditam que o anarcocapitalismo vai acontecer, né? Por quê? O programa começa com eles entrevistando pessoas na rua, perguntando pessoas se acham que o Estado é necessário, se o anarquismo seria melhor, e como isso não surpreende ninguém, 100% das pessoas disseram que não, o Estado tem que existir, não pode ter Estado, senão vira bagunça, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso daí é normal, eu já falei isso pra vocês, o ser humano tem uma vontade de ser escravo enorme. A maior parte das pessoas ama ser escrava do Estado, né? O anarcocapitalismo está acontecendo apesar da vontade das pessoas. Não é porque as pessoas querem uma sociedade anárquica, ela vai acontecer porque vai acontecer, não porque as pessoas querem. É inevitável do ponto de vista econômico, né? Se deixar por conta das pessoas, se as pessoas puderem escolher, elas preferem ser escravas. É impressionante mesmo isso, né? Eu já falei sobre isso várias vezes, não tem jeito. Aí perguntaram umas oito pessoas na rua e todo mundo disse que acha que o Estado é inevitável, é precisa do Estado, é inevitável, não sei o que lá, e é importante, e você pode criticar o Estado atual, mas alguma forma de Estado tem que ter, não sei o que lá. Enfim, começou a entrevista assim, né? E aí ele fala sobre a história do anarquismo, trazendo o anarquismo lá de Bakunin e coisa e tal, Proudhon e tal, e de repente falou sobre o anarcocapitalismo, mas não falou nada da base histórica do anarcocapitalismo, né? Não sei se o Pondé não conhece, não conhece os teóricos anarcocapitalistas, o Bastiat, o John Locke, o Rothbard, o Hans Hermann Hoppe, não sei se ele não conhece ou não quis falar sobre isso, claramente o cara é um sócia, então falou só da parte socialista da coisa lá, do Bakunin, do... Proudhon, mesmo Proudhon ele falou pouco, falou mais do Bakunin, mesmo da briga do Bakunin com o Marx e coisa e tal, a parte que ele falou é verdade, o Bakunin realmente era um anarquista e brigava mesmo com o Marx e tinha essa discussão toda sobre quem era o mais maluco ali, realmente, porque o socialismo anarquista não tem como funcionar, é uma impossibilidade lógica, né? O único anarquismo real é o anarcocapitalismo, é o anarquismo de livre mercado, enfim. E aí falou assim, não, mas tem algumas pessoas que acreditam que o anarquismo pode funcionar, e aí chamou um rapaz que eu não conheço lá de São Paulo e botou a minha parte da entrevista também nesse negócio, né? Mas assim, e aí já veio o Pondé falando, não porque ele aceita, porque acha que é uma estética transgressora e não sei o que lá, mas ele não botou ali o mais importante, que é o que eu falei lá pra entrevistadora sobre o que eu acho que o anarquismo vai acontecer, né? O anarcocapitalismo vai acontecer, não é porque as pessoas querem, certamente não vai ser, se depender das pessoas, vamos pra sempre ser escravos, mas é principalmente pela questão econômica, né? E já está acontecendo, você já vê traços disso agora, né? Qual que é a ideia do anarcocapitalismo? É que você pode até ter uma empresa de segurança, pode até ter um Estado, mas é você que escolhe o Estado, você não pode ser forçado a fazer parte de um Estado. E isso já está acontecendo agora, por quê? Grandes empresas já contratam, já criam filiais em lugares específicos pra escolher o melhor governo, elas já escolhem as leis que elas querem seguir. E cada vez mais está ficando mais barato pra pessoas, hoje em dia qualquer pessoa classe média tem offshore, tem empresa no exterior, bota patrimônio no exterior. Houve uma época que você tinha que ter muito dinheiro pra fazer isso, não era fácil. Não tinha esse negócio assim de, ah, não, vou botar meu dinheiro numa offshore e coisa e tal. Hoje em dia qualquer um faz isso, cara. A coisa mais normal do mundo, você vai na internet, em 30 minutos você faz. Então, o que está acontecendo aí, se as pessoas escolhem onde elas vão fazer as coisas, escolhem que lei que elas querem obedecer, isso é o anarcocapitalismo, a gente está caminhando neste sentido. E é isso que eu falo, né? O meu ponto principal é esse, não é nem que vamos lutar pra derrubar o governo. Não, eu acho isso uma besteira. Não tem como derrubar o governo, o governo tem uma força muito grande. Agora, o indivíduo consegue sim escapar desse cerco do governo, buscando cada vez mais estar menos sujeito à opressão estatal. E é isso que as pessoas estão fazendo, né? Quem não começar a se preparar com isso vai acabar ficando na última leva, na raspa do tacho lá, do pessoal que não tem como desobedecer o governo de jeito nenhum, né? Enfim, achei meio injusto, mas assim, podia ser pior, tá? Quando me chamaram pra dar entrevista, eu fiquei receoso de distorcerem as minhas palavras, distorcer o que eu falaria ali, pra me pintar como um maluco e coisa e tal. Mas não, foram bem honestos. A parte que eu falei foi aquilo mesmo que eu falei. Não distorceram nada, apresentaram. Eu só achei que eles poderiam ter apresentado também o meu argumento de por que a gente está indo pra ir, né? O argumento do Pondé é o argumento roubesiano, né? Ah, não, o ser humano sem o Estado vai regredir o Estado de natureza e vai ser uma maluquice qualquer, completa, um lutando contra o outro, não sei o que lá. Ele usou uns argumentos de filme que, assim, é bem complicado você usar argumentos de filme, né? Não porque no filme tal, assim, assim, acabou o governo e aí virou uma confusão. Pois é, no filme acontecem essas coisas mesmo, porque na cabeça, no imaginário popular, é o governo que mantém a ordem. Quando isso é falso, não é o governo que mantém a ordem, né? É a cultura, é a visão das pessoas, é os relacionamentos pessoais que mantém a ordem. O governo só se aproveita disso aí e rouba a sociedade. Mas, enfim. Então, tem uns argumentos meio furados que ele coloca aí nesse negócio e o ponto central dele é esse. Não porque sem o governo, descambaria pro caos e coisa e tal. E é o que eu falo pra vocês. Não, já tá descambando pro caos com o governo. O governo é incapaz de impedir o caos. Se tiver realmente um rompimento, um esgarçamento social, vai ter o caos com o governo ou sem governo. E se tiver uma sociedade pacífica, ela funciona com o governo e sem governo também. O que importa é justamente os relacionamentos que vão ser construídos com base na informação. A informação é a chave desse negócio. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que muita informação tá disponível por aí. Todo mundo pode saber tudo de todo mundo. Todo mundo pode conversar com todo mundo. Todo mundo tem uma honra objetiva na internet pra defender. Então, isso é que são os argumentos. Isso que são os pontos pra construção da sociedade, né? E, de novo, eu sei que as pessoas não querem isso. Ninguém quer isso. Se você perguntar na rua, todo mundo vai dizer que prefere o governo e coisa e tal. Podem discordar de ser o governo do Lula ou o governo do Bolsonaro, mas todo mundo quer governo, né? O problema é esse. Independente de querer ou não, a gente tá caminhando nesse sentido. E é bom o pessoal ir se preparando, né? O que eu falo. Não precisa fazer muita coisa, né? Só vai aprender como é que usa Bitcoin, né? Porque vai que quebra o sistema monetário amanhã. Não precisa botar todo o seu dinheiro em Bitcoin, não. Compre uma requinha ali e aprende como é que funciona, como é que compra e coisa e tal, como é que vende. Não precisa ficar sabendo. Só pra ficar sabendo de como é que é, né? E aprende como é que você acessa a internet, acessa a Deep Web, como é que você vê essas páginas na Deep Web. Toma cuidado. A maior parte das coisas ali é golpe, é enganação e coisa e tal. Não vai acreditando nas coisas que tem ali, não. Tem a The Hidden Wiki, que é a Wikipédia da Darknet, né? Que você tem lá um monte de site ali. Cara, não acredita naquilo. A maior parte das coisas ali é mentira, é polícia querendo pegar outras pessoas, né? Tem lá, tipo, ah, compre drogas aqui, não sei o que lá. É, clica lá, vai lá, bota o seu nome ali, bota as informações suas pra você ver. Mas enfim, mas é bom você aprender a usar, entendeu? É bom você ter esse conhecimento de saber como é que chega nessas coisas e coisa e tal. Isso eu acho que é uma coisa importante das pessoas se prepararem, né? Preocupa com a sua segurança. Imagina, como é que você vai manter a sua segurança se não tiver a polícia, se não tiver o Estado, né? Não precisa, não tô falando pra você se armar, fazer... Mas peraí, como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu faria aqui em casa pra ter esse tipo de coisa, né? Enfim, é isso que eu falo. Porque a gente tá caminhando nesse sentido, né? O caminho da sociedade tá sendo esse. E a economia é uma força inexorável. Ela leva a sociedade num caminho, mesmo que as pessoas não queiram ir, né? Enfim, no final das contas, eu achei que não foi ruim, foi legal, não distorceram o que eu falei, foi bacana, foi um programa honesto, mas eu queria que o meu argumento tivesse sido colocado lá. Meu argumento não foi colocado. E o Pondé ainda ficou meio que com esse argumento velho, eu não pude responder o argumento dele, porque foi uma entrevista feita antes, né? Bom, enfim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.